Olá, eu sou a Jane e você está em Causos e Contos, o seu canal de Causos e Contos da web predileto. Dia 20 é dia da consciência negra, então resolvi procurar uma lenda africana para vocês. Fica aí que vocês vão amar. Era uma vez uma aldeia africana. Ah, mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Já fez isso? Eu espero. Já foi? Vamos começar porque eu estou doida para contar para vocês essa história. Então, como eu estava falando, existia lá na África uma aldeia em que o antropólogo foi lá estudar as pessoas daquela aldeia. E nada melhor para estudar as pessoas do que conviver com as crianças. Que ele achou que era mais fácil ver a cultura daquele povo. E para saber qual era a moral e os costumes daquela aldeia, ele resolveu fazer um teste. O teste era o seguinte. Ele pegou uma cesta cheia de frutas que não existiam ali. Frutas maravilhosas, frutas deliciosas, maduras, cheirosas. E colocou perto de uma árvore e falou para as crianças. Olha só, quem chegar primeiro, eu vou dar o sinal e vocês vão correr. E quem chegar primeiro tem direito a levar toda a cesta só para si. E ele fez isso daí. E chamou as crianças, colocou todo mundo assim bonitinho e falou, um, dois, três, vai. E não é que para a surpresa dele, em vez de as crianças começarem a correr uma na frente da outra, eles todos se deram a mão e todos correram com as mãos dadas. E todos chegaram lá na cesta, que seria dividida por todos. O antropólogo não entendeu, ele falou assim, chamou uma criança, vem aqui, mas por que vocês fizeram isso? Por que vocês correram todos? E o menino falou para ele assim, um bunto, você não sabe o que é um bunto? Quer dizer, sou quem sou, porque somos todos nós. O antropólogo ainda não entendeu. Ele falou, mas o que quer dizer isso? A criança olhou para ele e falou assim, por que que eu ficaria feliz, sendo que os outros estão tristes? Um bunto. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Um bunto para vocês também. Gostou? Se inscreve. Ah, já falei. Venha sempre, porque sempre tem coisa muito boa por aqui. Muita balela também, mas a gente gosta. Assim mesmo. Beijão. Até a próxima, pessoal.